Bom dia Umbanda, seus minutos diários de conhecimento. Meu nome é Adérito Simões, sacerdote do Templo Sete Montanhas do Brasil. Já clique em gostei. Se não gostar ao longo do vídeo, aperta de novo que sai o gostei. Ok? Inscreva-se no canal se você não está inscrito. Clica no sininho para receber notificação. Sininho? Para receber notificação. Compartilha lá no teu Facebook se você acha que é bacana. Ok? Quando o médium incorpora um quiumba, um egun, sabe aquele sistema? Não sei se no teu terreiro chama transporte ou se no seu terreiro tem outro nome. Porque ao longo do Brasil é bom. No Brasil nós temos diversos nomes. Pode ser puxada também, por exemplo, aquele sistema de choque anímico em que um médium incorpora o quiumba, egun, espírito sofredor, o nome que você queira dar para um espírito negativado, preso a uma pessoa, por ligação kármica ou não. Então, nessa retirada, deu bug aqui na cabeça, nessa retirada, comecei a falar de outro assunto, esse médium incorpora, dá o choque anímico e desvincula daquela pessoa. Quando este médium recebe este espírito através deste sistema, deste ritual, que eu chamo de transporte, ele fica inconsciente, ele fica semi-consciente, ele fica consciente, tem mudança no que se refere à incorporação comum ou não. Então, quando um médium faz o transporte, ele incorpora um espírito e as características da incorporação dos demais espíritos, ou seja, de suas entidades, são reproduzidos ali, em maior ou menor intensidade. Vou explicar um pouco melhor. Se um médium que incorpora as tuas entidades, caboclo, preto velho, criança, boiadeiro, baiano, marinheiro, cigano, eu ia falar boiadeiro junto com marinheiro, isso é o boi-manheiro. Quando um médium incorpora estas entidades, se ele for semi-consciente, ou seja, ele tem uma impressão de que está ali, ele tem a impressão de que pode fazer qualquer coisa, ele tem a impressão, mas nunca faz, nunca tenta, é óbvio que não consegue, mas a impressão fica na cabeça do médium iniciante. Se ele tem essa característica de incorporação, quando ele incorporar outros espíritos, esta característica se reproduz, é igual. Se o médium, ele é inconsciente, ou seja, ele não lembra da incorporação, ele vai reproduzir esta mesma característica durante o transporte, durante a incorporação de quiumba. Dependendo da intensidade ou da força desse quiumba, isso pode vir em menor grau ou em maior grau. Lembrando, quando nós estamos diante de uma incorporação consciente, ou seja, tenho controle de tudo, sei de tudo, estou ali, perfeitamente ali, não caracterizamos como incorporação, nós caracterizamos, nomeamos como irradiação. Ou seja, se um médium está irradiado, ele recebe esses fluidos espirituais ali da entidade e assim atua por irradiação. Ou seja, é o médium que está se movimentando, não tem a incorporação, não tem o acoplamento e assim ele atua. Se existe a incorporação, nós temos as ligações nos chakras e o acoplamento da aura, o envolvimento, o acoplamento áureo que é bom, eu juntei um com o outro. Liga os fiozinhos do chakra, ou seja, as conexões, aqui na parte de trás, estou fazendo assim porque não dá para virar. E o envolvimento, ou seja, liga e envolve. E aí nós temos a incorporação, a entidade atuando naquele médium, mexendo seus braços, fazendo dançar, falando, colocando os pensamentos, tomando conta e agindo. Inconsciente ou semiconsciente, nessa questão é a mesma coisa, ok? Só que o inconsciente ele não lembra, o semiconsciente lembra. O inconsciente às vezes não está ali, 99% está, só não lembra. E como você pode dizer isso se você é inconsciente dizendo que não está ali? Eu sempre vou para uma viagem especial astral, certo? Quando você sonha também, não quer dizer que todo sonho é uma viagem astral. Existem exceções, mas a grande maioria está ali. Eu já fiz teste, pode ficar tranquilo, eu fiz teste. Já que eu fiz alguns testes que não poderia ter feito, seria antiético, mas foi uma questão de ciência, uma questão de estudo, de análise. Só uma vez. Fiz a pessoa ficar brava, e aí quando ela desincorporou, ela continuou brava. Ou seja, a entidade ficou chula da vida, fula, né? Fulo da vida, não é bem fulo. E aí quando desincorporou, o médium continuou no mesmo sistema. Ou seja, estava ali. Isso não tem nada a ver com o caso. Bem-vindo ao clube do Adérito Simões. E ali então, temos a mesma característica. Voltando à consciência, semiconsciência, inconsciência, no processo do transporte. Vai ser intensificado ou não, depende da intensidade, das características também daquele espírito negativado. Ou seja, um quiumba, ele está ali há muito tempo. É um quiumba já muito experiente. Ele é forte. Ele tem uma energia bem densa, bem presente. Significativa mesmo. Você sente só de chegar perto da pessoa. Quando esse transporte é realizado, o médium incorpora esse quiumba, a intensidade da semiconsciência ou da inconsciência, ela é sentida. Quando é ali um espírito que ele está querendo se vingar, é um espírito que aceita, que eu chamo de EGUM, mas pode ser... EGUM é qualquer espírito. Eu chamo de EGUM aquele, o quiumba light. Que é um espírito sofredor, é um vingativo ali. Ou seja, ele tem um objetivo com aquela pessoa, ele não é super especializado naquela coisa, mas por essa razão eles estão ali ligados e precisam fazer o transporte. Eu tenho um curso sobre isso lá na plataforma, tá? Tem aqui na descrição do vídeo, você pode ir lá, tem um curso inteiro sobre essas definições e sobre esse método. Quando é leve, essa incorporação é super suave. Ou seja, tem a incorporação, você sente ali a meia fase do fusível, ou seja, baixa ali o nível, porque é um espírito negativado, não vai se elevar como é com o caboclo. E as coisas acontecem mais tranquilamente. Quando é mais intenso, perde totalmente o controle, às vezes as pessoas, às vezes os médiums de transporte acabam se ajoelhando no chão, sentindo muita dor. É intensidade, é experiência, é preparo para a mediunidade de transporte. Consciente ou não fica? Depende das características de incorporação desse médium. E também da intensidade. Se for muito intenso, se ele tiver muita força, faz o médium semiconsciente ficar inconsciente? Não, se ficar é exceção. A regra é, mantenha as mesmas características da incorporação do seu preto velho, caboclo, criança, boiadeiro, baiano, marinheiro. Siga. Tá bom? Clique em gostei, compartilhe, comente. Faça do canal Adérito Simões a sua luta permanente. Viu que eu mudei para diário? A luta permanente por conhecimento. Como o meu pai sempre diz, estuda para ser alguém na vida. Deita na Umbanda não é diferente. Um grande abraço. Até o próximo vídeo e tchau.